MÚRILO SOUZA Vem, 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 vem Vem, 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 vem Levei na patrita, no moça roça, ela ficou molhadinha Levei na patrita, no moça roça, ela ficou molhadinha Aí ela foi com a respiração ofegante, tava nervosa, suando Eu falo assim pra ela Respira, relaxar novinha Calma, calma DJ Murilo Souza Murilo Souza Respira, relaxar novinha Antes de eu pincar Eu vou chupar só a vincetinha Calma, calma Respira, relaxar novinha Antes de eu pincar Eu vou chupar só a vincetinha Calma, calma Respira, relaxar novinha Antes de eu pincar Eu vou chupar só a vincetinha Calma, calma Toma, toma na jackinha Toma, toma na jackinha Toma na jackinha Toma na jackinha Toma, toma na jackinha Toma na jackinha Toma, toma na jackinha Toma na jackinha Toma na jackinha Toma, toma na tiaquinha Papo em papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra no bandido Vou te apresentar minha glock de dito a tiro Pupindo garota, você não fica comigo Sarra no cachote ambigo, ela gostou do meu estímulo Pegada de malvado e o rostinho diminui Sarra no cachote ambigo, ela gostou do meu estímulo Pegada de malvado e o rostinho diminui Pegada de malvado e o rostinho diminui Tinha fazendo meus amigos O jeito vai correr perigo Pegada de maldade O jeito não diminui